Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago para vocês hoje um lançamento, um smartwatch que vocês têm pedido muito e está aqui na mão o Hylou. Eu chamo de Hylou, tem gente que fala Hylou LS05, essa empresa que pertence ao grupo da Xiaomi. Então a gente já sabe que é um produto de qualidade que vai trazer um bom custo-benefício. Na verdade, esse daqui é um excelente custo-benefício. Ele está custando na faixa de R$200, já com frete, com seguro. Esse daqui eu comprei pela Banggood, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Se tiver um cupomzinho de desconto, eu também vou deixar aí. E vou deixar também o link do AliExpress, você compara os preços na hora da compra e vê o que fica mais barato. Mas as duas lojas são extremamente confiáveis, tá certo? Bom galera, esse smartwatch tem chamado e despertado a atenção de muitas pessoas justamente pelo custo dele, que é um custo baixo, e pela qualidade de construção e pelas funções que ele tem. Esse cara aqui tem uma tela TFT HD com brilho altíssimo, cores muito fortes, uma tela de 1.28 polegadas, uma bateria que vai te dar uma autonomia de 30 dias em standby ou em até 15 dias, com o monitoramento de frequência cardíaca ativado 24 horas por dia. Ele tem certificação IP68, construção, o corpo dele todo em metal frame, um acabamento muito top, muito bonito. Você consegue controlar 12 modos de atividades físicas diferentes, então assim, ele é bem completo. Vale muito a pena vocês conferirem esse vídeo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, em breve vai ter sorteio gratuito para vocês lá no meu Instagram, então me sigam por lá, vai estar aqui na descrição. E também participe dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo e atualizo novos cupons e novas ofertas todos os dias, beleza? Já deixe aquele like no vídeo para você não se esquecer depois e se inscreva no canal e marque o sininho de notificações, fechado? Bora lá então para esse unboxing e primeiras impressões desse smartwatch nova sensação da Xiaomi, Hilux LS05, partiu! Bom galera, já vou abrir a caixa aqui na frente da câmera mesmo, tá certo? Aqui na parte de trás a gente já consegue ver algumas informações, está tudo aqui em chinês e em inglês, tá? É frequência cardíaca, 24 horas por dia, bateria, o que eu já falei para vocês aqui na introdução. Vamos tirar aqui esse lacre para a gente poder conhecer, ver o que tem de acessórios dentro dessa caixinha aqui. Vamos lá? Abrindo aqui, tirando o plástico, agora a gente empurra aqui a caixinha e tira essa luva, certo? A caixinha em si tem um acabamento muito, muito simples, ok? Nada muito sofisticado, incrementado não. Aqui a gente já vê o relógio, eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele aqui de lado E aqui a gente tem dentro da caixa o manual, deixa eu retirar isso aqui também, manual, depois a gente dá uma olhada com calma E um cabinho carregador, que é um cabinho por imã, onde você conecta um lado na porta USB E a outra parte aqui você vai conectar no fundo do relógio, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver Olha aqui, ao contrário aqui, assim, ele já puxa e já conecta e já vai começar a carregar ali, tá certo? Bom, galera, ele é bem levinho, ele pesa 50 gramas, 51 gramas esse smartwatch, vamos retirar aqui o lacrezinho da tela Para vocês poderem ver também E aqui na parte de trás a gente só tem o carregador, né? Aqui embaixo, a parte para você despertar o carregador E também os sensores de frequência cardíaca e pedômetro, enfim No corpo dele aqui, todo em metal, ele só tem um botãozinho, que é o botão Power e o botão Home, tá? Tem as duas funções A pulseira dele é uma pulseira de silicone no padrão de 22mm Então você vai poder utilizar várias pulseiras de vários relógios, smartwatches diferentes Vão servir aqui nesse relógio também Lembrando que você conecta a pulseira só com aquele cliquezinho É bem simples de você poder trocar Vamos ligar aqui agora o relógio, apertando aqui, pressionando Ele tá iniciando aqui agora Olha o brilho de tela, como é que a gente já vê que é um brilho forte, um brilho intenso O QR Code vai levar a gente aqui pra baixar esse aplicativo aqui, o Hylou Fit Você vai abrir ele e vai fazer as configurações normais Colocar seu sexo, altura, peso, metas de área, de passos, enfim E aí o restante a gente já vai mostrar aqui E é bem simplesinho aqui, tá? Ele dá um resumo das atividades já realizadas na página inicial Aqui em esporte você vai utilizar o GPS do smartphone Pra monitorar suas atividades que fizer com o relógio Aqui a gente tem o dispositivo que ele já está conectado Raio-lua solar, mostra a bateria Aqui todo em português, tá? Frequência cardíaca Lembrança aí de chamadas, notificação para chamadas Notificação de aplicativo Você pode configurar o aplicativo que você quiser Pra notificar pra você Aqui eu coloquei só o WhatsApp pra gente ver ali como é que ele vai notificar na tela Aqui sedentarismo, alarme, levantar o pulso pra acender a tela Não perturbe, configurações universais, o tempo de brilho de tela Aqui você configura, tá com 5 segundos, 10 ou 15, vamos colocar em 15 O sistema de tempo, né? As horas aqui, vou colocar em 24 horas, já está E lembrança de texto também permitir Isso aqui é pra mensagens SMS, pra ele poder mostrar também ali na tela do relógio, tá? Aqui atualizar o firmware, ele vai buscar aqui E já é a última versão, não tem atualização pra fazer nele E aqui limpar dados Aqui no meu, você vai configurar, como eu falei também Sua meta de passos diários, né? As permissões, tudo certinho Aqui o aplicativo, ele é bem simplesinho Mas até que é bem completinho Você tem tudo aqui, distância, calorias Agora vamos aqui pro relógio Vamos colocar ele aqui no pulso Encaixei aqui a pulseira Veste bem, cai bem E fica esse inferno de notificação Vou ter que desativar isso Mas olha como é que ele fica bonito Cai bem no pulso, cara Veste bem, levinho Ele é bem discreto E elegante, né, cara? Acabamento muito bom, realmente Todo em metal frame Gostei bastante desse relógio Aqui ele já está notificando o WhatsApp Tá vendo? Você só consegue ver duas, três linhas aqui Não consegue ver mais do que isso Ele vibra, ele está vibrando aqui Aqui a gente vai clicar E vai excluir a mensagem Já apaguei tudo ali Na tela inicial De novo aqui Vai ficar pipocando toda hora agora A gente tem a data A temperatura aqui em cima Frequência cardíaca Calorias queimadas Passos dados e distância Percorrida Quando joga aqui Da direita pra esquerda Um resumo também De passos dados, distância e caloria Frequência cardíaca Aqui o resumo diário Aqui a previsão do tempo Dando pra a previsão atual A previsão pra sábado, domingo e segunda Para os três próximos dias Muito bom também Aqui take a break É dê uma pausa Você vai configurar aqui Um ou dois minutos Que você vai parar E vai só relaxar E desativar todas as funções dele aqui De cima pra baixo A gente tem o menu Para buscar o smartphone O brilho de tela Vamos aumentar Olha aqui Brilho de tela Top hein cara Muito show Aqui o não perturbe E aqui em configurações Watch faces A gente tem uma Duas Três Quatro Cinco E somente Tá gente Cinco opções De watch faces A gente já viu pelo aplicativo Que não tem opção De você configurar Outras watch faces E instalar outras Somente essas Aqui ele mostra Que já está conectado No smartphone 79% de bateria E aqui de baixo pra cima Estatísticas Que é o resumo também Que a gente já viu Frequência cardíaca O modo esporte Que são 12 tipos De esportes diferentes Tá Você tem todas as opções aqui Quando clica Em qualquer uma delas Vamos lá Ele vai começar E já vai iniciar O monitoramento Da atividade Frequência cardíaca Distância E o tempo Aqui quando clica no botão Ele já pausa Você pode finalizar Ou voltar A atividade Vamos clicar aqui E vamos finalizar Ok Vamos voltar agora Aqui a temperatura Como eu já tinha mostrado Pra vocês ali também Ele mostra aqui A temperatura dos próximos Três dias Tá Aqui o monitoramento De sono Aqui notificações Aqui galera Deixei conectado já O Amazon Music Pra gente poder fazer o teste Aqui controle de música A gente só tem a opção De dar play Tá Vamos fechar aqui Mensagem Play Pause Ou então avançar Ou retroceder A faixa musical Não tem controle De volume Aqui pelo Smartwatch Ok Ele também não tem Memória interna Você não consegue salvar Nenhum tipo de música Aqui dentro do relógio Aqui em mais Cronômetro Contagem regressiva Buscar o smartphone E aquele tempo ali Que você vai dar Uma pausa Aqui em settings A watch face Que eu já mostrei pra vocês O brilho de tela Também sobre o relógio Tá aqui a versão dele Power off Que é pra desligar E reset Pra restaurar Os padrões de fábrica Do seu relógio Ok Aqui galera O teste contra o sol Tá aqui Do Hylou LS05 Eu aqui consigo ver Perfeitamente bem Tá Sem nenhuma falha Na tela Você não vai ficar Obrigado 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 Eu não sei Como é que vai ficar A gravação Aqui pra vocês Mas pra mim Aqui olho nu Com toda sinceridade Eu tô conseguindo ver tudo Muito nítido E muito bem Tá Sem problema nenhum Batendo direto Aqui contra o sol De boa Tá certo E aqui agora Galera O teste de certificação Do relógio Tá Vamos Fazer um teste aqui IP68 Não vai ter problema nenhum Tá Pode mergulhar Pode afundar ele todo Na frente Atrás Não vai ter problema nenhum Tá Continuo aqui Tudo Tudo normal Tudo funcionando Perfeitamente bem Pode sacudir ele Pode mexer Não tem problema Nenhum Beleza Tudo funcionando Perfeitamente bem Aqui galera Uma dúvida Que muita gente tem Rodrigo Eu consigo iniciar Uma atividade física E controlar a música Vamos ver aqui agora Vou iniciar aqui Atividade Já deixei ele conectado O smartphone Quando eu saio aqui Ou ele pausa Ou ele finaliza Ou você retoma Eu não tenho como Sair Da tela E poder controlar a música E poder controlar a música Ou uma coisa Ou outra Eu posso sim Ativar Aqui a A música Estartar a música E saio fora aqui Aí venho pra cá Aí aqui eu posso Quer ver Aí iniciatividade Mas eu não consigo Pausar a música Entendeu Agora eu tenho que parar aqui Ou então desligar A música direto No smartphone Vamos finalizar aqui A música Aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Agora Como é que Fica a tela Quando recebe Uma chamada Uma ligação Tá aí Aparece o nome do contato E eu só consigo Recusar a chamada Ele tá vibrando aqui Tá Eu consigo recusar a chamada Eu não consigo Atender A chamada E também Não consigo Lógico Conversar Ele não tem nenhum tipo De microfone Nem Alto-falante também Ele só notifica A chamada Que você tá recebendo ali Mas foi isso Então galera Espero que vocês tenham gostado Também Deixe aquele like No vídeo Se vocês não deixaram As notificações Que não param nunca Se inscreva no canal Se não são inscritos ainda E compartilhe esse vídeo Bastante também Beleza Tamo junto Galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau